O que tá acontecendo aqui, mano? Ali tu já tava puxando da máquina. Mano, sério. Talvez esse bloco do applied não reconheça o cubo de energia. Mano, mas aí você explica pra mim uma parada. Explica pra mim uma parada. Pega a visão. É, isso aqui também funciona. É o que eu vou ter que fazer. Na verdade eu vou ter que fazer exatamente isso aqui. O que esse menino fez. Mas tipo assim. Tu pode fazer assim. Mas por que que não funciona daquele jeito, mano? Eu simplesmente vou fazer exatamente colocando o aceitador e boa, mano. É o único jeito mesmo, mano. Eu queria fazer tudo só pra ficar bonito. Mas primeiro, por um lado não funciona. Só funciona reto. Não sei a justificativa. Beleza. Aí eu vou ter que enfiar um aceitador. Né? Vou ter que botar esta bosta aqui. Não. Em teoria isso aqui nem funcionava. Nem igual a foto da lenda. Não, funciona assim. Ah, não vai funcionar não. Não vai funcionar não, minha lenda. Porque aqui você só usou um lado. Quer ver? Vou ter que fazer esse lado aqui ficar laranja. Ah, foi. Ah, funcionou. Assim funcionou. É, não tem explicação. É isso aí, é isso aí, mano. É o que dá pra fazer e boa. Não, é. Enfim. Não tem... Vocês entendem que esse mod é bugado? Eu botei um cano, não funcionou. Botei de outro jeito, não funcionou. Coloquei. Se eu colocar o negócio direto aqui não funciona. O cabo não funciona. Tá ligado? Só funciona desse jeito. Não tem... Não tem explicação lógica, nem física, nem moral, nem nada. Ó, vou ver se tá funcionando aqui, ó. Sempre gerando com 50. E boa. Bagulho bugado. Só que eu queria que ficasse mais asterix, né? Queria. Tá ligado? Porque provavelmente eu vou ter que fazer exatamente isso aqui. E aí eu vou conectar direto. Como o ME fica aqui, eu vou puxar um cabo grosso. Lá, ele. Eu consigo usar pelo menos três faces do ME. Não é. Foda essa estética. Tá certo. Não, mas assim, não... Né? Calma, o teu funcionou sem aceitador de energia? Mentira que o teu funcionou sem aceitador de energia. Preciso pagar no pavê esse... É. Funcionou. Eu consigo usar cinco faces ainda. Caralho, que loucura, velho. Caralho, que loucura. Aí, em teoria aqui, eu faria isso aqui, ó. Ali, consumiria energia, hein. Porque não tá tão sustentável, tá ligado? Que eu tô gerando... Calma, o que tá fazendo aqui o negócio? Nossa, imagina com as abelhas. Vai pro caralho isso aqui. Não, o motor... O motor aqui, gente. O motor aqui... Brincadeira, né? É que o motor tá naquele pensamento... Pô, é muito errado. É. Eu acho que nem com o motor tanque essa porra aqui, viu? Se parar pra analisar, velho. Olhando bem... Ó, isso aqui... Mas não tá subindo aqui, ó. Tá vendo que não sobe? Eu tinha que saber geração de energia. Eu não tô vendo quanto que tá gerando. Não, fonte de energia seria de boa. Porque se eu trouxesse a abelha pra cá, eu teria carvão também, galera. Eu sei que eu tancaria de boa isso aqui. É... O que que acontece? Vou explicar pra vocês qual que é o X da questão aqui, tá? O X da questão aqui... É o seguinte. Vocês vão entender agora. Mas é porque aqui também tá sendo alimentado, ó. Tá sendo uma máquina usada. Entendeu? Ó, mas o X da questão aqui é isso aqui, ó. O X da questão aqui é que toda vez que eu venho aqui não tem energia suficiente. Só que tá acontecendo alguma coisa que bugou nessa região. Essa área tá dando como se fosse a chunk zero do servidor. Não sei, tá carregando infinito. Então as coisas aqui tão gerando. Tá ligado? Por isso que não tá mais acabando a energia. Vocês viram quanto... Quem assiste minha live aqui, pelo menos 3, 4 vezes na semana, viu que eu vim aqui e tinha que ficar botando carvão. Vocês lembram disso? Vocês lembram, né? Vocês perceberam que eu não tá mais acontecendo isso nesses dois dias e que tá enchendo? Mano, olha isso aqui, véi. Eu tô com 112K. Tá ligado? Tá enchendo muito pó, muita parada. Tá sendo produzida e sem eu tá aqui, mano. É bizarro isso, mano. Eu não tô aqui e tá produzindo, mano. Tá ligado? E eu não tô ficando carregando. É como se... Mano, se bobeasse eu deixasse barra aqui carregando, é muito estranho. Por exemplo, o guaxinim tem que ficar parado lá. Eu não. Não sei explicar. Fala, peixão. Tá ligado? Por exemplo, dá uma olhada nisso aqui. Ó. Se bobear aqui, tá carregando até os... Os negócios aqui. Olha lá. Mimicreme. Carregou já 200, mano. Entendeu? Tá ligado o que eu tô falando? Deixa eu mijar. Não faz sentido, mano. É a alma do filho. Só se for. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, meu irmão. Você que está tentando aprender mods de Minecraft, saiba que você vai aprender, aprender e não vai aprender. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma máquina aqui, galera. Em teoria, não tem. Escritor aqui, meu, funciona. Cara, tem mais alguma máquina que eu usaria? Não, né? Máquina, máquina em si, nada. O que eu faria aqui agora é o seguinte, mano. O que eu faria aqui agora... Não, tem um recuperador. Não, mas o que eu faria aqui agora seria... Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Não, não foi, Ferbrosa. Não era, mano. Tem mais alguma parada que precisaria? Não, né? Vai jantar o quê de bom? Ainda não estou com fome, não, meu lindo. Ah, tem sim. Bem lembrado. Tem compressor. Verdade. Aquelas máquinas lá... Oxigênio e loader, não. Porque aquilo lá é para usar lá. Beleza. Não, tem um compressor aqui. Porra. Esse compressor a gente pode usar muito, na real. Tem um compressor. Mais o que que eu uso? Não é nada, né? Ah... Não, o sistema de água e oxigênio, eu faço lá no... No Space, lá, mano. Não faz nem sentido... Nossa, esse lugar é muito lindo, velho. Pô, papo reto. Que lugar maravilhoso, velho. Lindo demais. Esse compressor é do Adeastra. Ele, eu iria... Iria... De colocar, talvez, ali em cima. É que aqui eu vou ter tudo, literalmente, que eu precisar, mano. Aí eu boto mais um cable daquele. Tá vendo que já carregou o compressor? Nem precisou mexer? Não. Já deixou lá. Aí, se eu quiser fazer, por exemplo, um pouco dessa... Caralho, mano. Que... Mano. Travou o servidor. Não, nem precisou botar verde. É óbvio que eu não vou... Não travou, não. Não tem gabinete. Burrão. 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 Você é um burrão. Ó. Deixa eu fazer um pouco de barra de ferro aqui. Ó. Ele vai fazendo e nem vai perdendo energia. Tá vendo? Gênio. Caralho, pior que tá. Alguma outra máquina faltou, galera? Aqui, em teoria, ficaria o craft, né? A gente sabe. É... Compressor eu uso. Mas o que eu uso? Recuperador. Mas recuperador não é uma máquina, né? O recuperador, na real, eu posso fazer alguma coisa que ele vai recuperando os itens automáticos. Em teoria. Eu poderia fazer alguma coisa aqui que ele vai recuperar automático, na real. Lá no cantinho. Tipo, recupera não. Eu consigo fazer um sistema. Pra eu poder pegar bastante... Nossa, mas eu teria que ficar fazendo os pachados. Mas aí ele já colocaria e tiraria, né? Faz sentido. Porque aí, por exemplo, se eu conseguisse colocar aqui nele... Talvez uma entrada... Não, mas eu ia cagar tudo. Porque eu ia precisar ter uma entrada e uma saída. Tipo, pra poder isso funcionar... Eu teria que colocar ele aqui, ó... Pra fora, assim, ó... Literalmente. Porque eu precisaria de ter um cabo por cima... E um pelo lado. Um importador e um exportador. Que aí, por exemplo... O que eu poderia fazer? Eu poderia ir tomar no meio do meu cu... Pegaria um importador. Um exportador. Vou usar o de Dima aqui. Vamos lá. Ó. Maninha minha. Gabicã. Aprendizado, Gabicã. Ó. Nossa, eu não conseguiria fazer isso, não, galera. Porque eu teria que recuperar todos os pachados, tá ligado? Daria um trampão, essa porra. Teria que ficar pegando os pachados e recuperar todos eles, mano. Nossa, esse cara foi... Foi gênio. Essas máquinas aqui é pra quê? Nem sei pra quê que é isso, mano. Não, mas tá vendo que tem tudo? Você consegue ter tudo? Só pra ficar simétrico? Não, mas aí a gente vai botando, né? É porque tem máquina aqui que não usa, pô. A gente vai mexendo na... Na medida da proporção. Entendeu? Por exemplo, esse terminal fabricador, eu não preciso usar isso. Não serve de nada. Eu vou usar o próprio do Applied. Não vou usar o do Termal. É porque todas... Ó. Essas máquinas aqui são termais. Essa aqui é do AD Astra. Essas aqui são termais. Essa é do AD Astra. Essas aqui são do Applied. Applied, Applied, Applied. Então, essa aqui não é útil. Nesse momento. Nem essas aqui. Essas seis aqui de baixo. Entendeu? E outra. Eu não tenho como fazer esse sistema. Dobrar cabo por cima aqui. Vai dar uma cagada toda. Porque pra direita aqui eu ia fazer as cases, pô. Cara, isso aqui não vai adiantar nada eu fazer. Vou falar pra vocês porque que não vai adiantar nada eu fazer, mano. Porque eu teria que ficar pegando o baixado e fazendo o manual, tá ligado? Ó. Eu teria que ficar pegando... Ele teria que ficar consertando a minha caixa toda vez que desse ruim. Entendeu? É, eu posso fazer manual mesmo. Difícil automatizar isso. O que eu posso fazer aqui pra ficar legal... É pra me adiantar... É jogar direto pro sistema. Que já vai me auxiliar muito. Tá ligado? Como assim, Gabi? Ó. 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 Eu pego ele, eu boto ele aqui. Ele não botou o recuperador aqui também. Sendo bem sincero. Eu boto o recuperador aqui. E já tá ligado. Aí eu boto, provavelmente... Eu não consigo usar um exportador aqui? Não. Na verdade eu precisava de um ponto de importação. Ah, tá sim. Aí, por exemplo, se eu botar esse pachado pra trabalhar, ele vai jogar tudo pra dentro do sistema. Quer ver? Em teoria é isso. Ele vai acabar e vai jogar já pra dentro do sistema. Tá botando, ó. Tá enviando. É isso. Já é bom. Já me ajuda. Porque aí eu já posso colocar outro pachado aqui. Só botar um... Um negócio de speed. E boa, tá ligado? Aí isso aqui já me auxilia. Aí eu venho aqui, coloco outro pachado, já jogo. Já tá aqui dentro, já pego. E é bom. Correto ou não é correto? Vai ter... Ó, o filme só vai ter se bater a meta de sub aí. 200 sub, né? Humilde. Humildre, né? Humildre. Tá. Legal, legal. Desenvolvemos bem. A parte mais chata era fazer as máquinas. Agora que a gente tem um caminho. Tá legal, mano. Ó, tá gerando um milhão. Porque parou de pegar energia. Né? E detalhe, eu ainda vou ter os bagulhos também, né? Enfim. Aí aqui, mano. O que mais a gente teria como utilidade? Mano, em teoria agora... Nada. Por enquanto... Por enquanto... Por enquanto, deixar assim. Vai utilizando na medida do possível. Não é mesmo? Na real, isso aqui atrás ficou grotesco, né? Bom, tá certinho. Isso aqui também, na real, eu posso botar o importador. Ele já joga direto pro sistema quando eu precisar. Eu só coloco aí e ele vai pro sistema. Não? Ou sim? Não é. Mas foda-se. Tá. Aí... Beleza. Já botei ali no esquema. Tá ligado? Agora aqui, que tá funcionando. Em teoria. É... Eu precisaria ter... O que que falta? Deixa eu ver. Deixa um craft automático pra duplicar, pra reparar e outro pra consertar a maleta. Aí você deixa umas três maletas pra não dar bug. Faz sentido isso que você falou, mas esse é um ponto que eu posso fazer depois, mano. Se bobear. De qualquer maneira, eu vou ter que ficar fazendo aí. Eu vou precisar um pra ficar fazendo craft. Pra ficar duplicando. Não, eu posso fazer um pra duplicar, na real. Não, daria pra fazer, hein, mano. Eu acho que dá pra fazer sim, mano. Daria pra automatizar isso 100%, mano. Pô, mas aí é um monte de trampo, mano. Não dá, o bagulho, ele não reconhece esse item quando... Ah, é. Durabilidade, né? Faz sentido. Mas ficou bom, mano. Beleza. Aí aqui, vamos fazer o seguinte. Mandou dois reais. Importador no recuperador. Tu está capachado e o recuperador puxa eles. Não dá? Vamos focar no que é o objetivo, né? Não é dois, não é três, não é seis, é quinze meses. Valeu, Gabi. Hoje à noite eu vou sair com o Gabi tirando a fiação. Cara, eu quase não fiquei dentro de casa, mas a gente aprendeu. Tu quer dizer, a gente ainda deu um rolê, né, mano? Parando pra analisar assim. Ó, aqui, aqui é o seguinte, mano. Aqui agora, o que eu pensei? Esse aqui é um espaço, literalmente, que eu vou ter todas as coisinhas aqui, né? É um lugar ali, é um santuário. Eu vou dizer que é a casa, mas dá pra ter tudo aqui. E aí, mano, o que vocês acham que eu faço, mano? Vocês acham que eu vou fazer cabo? Eu vou precisar fazer um cabo grosso, né? Saindo daqui do ME, não vou? Nada a ver. E aí vocês acham que eu boto... Tipo assim, se eu quiser botar queijo. Se eu quiser botar umas queijas pra cá, eu posso fazer pro lado aqui, mano? Ou eu, teoricamente, posso abrir mais espaço aqui, não sei. Na realidade, eu posso fazer uma sala, né? Com parede invisível, talvez, no meio aqui. Posso centralizar um meio aqui, ser um meio aqui. Tipo, uma parede invisível e ir abrindo aqui. E aí fica padrão, tá ligado? Acho que fica mais legal. Ou não? Eu acho que fica. Sendo bem sincero. Deixa eu botar essa célula de energia pra ir acumulando. Deixou ela ligada aqui. Aqui a gente tem tudo, tá? Beleza. Tá girando aqui, tá com um milhão. Tá com um milhão já, vai encher aqui. Legal. Essa energia aqui já é suficiente pra ligar o sistema. Só que não é pra abastecer. Então, eu nunca precisaria de carvão. Sempre vai estar ligado aqui. Tá ligado? E aí, eu não vou precisar de ser aceitador, mas eu posso botar um vibration desse pra dar mais uma auxiliada. Literalmente, em cima da pedra. Ele vai gerar mais energia ainda. Não é assim? O aceitador, não preciso. Nem esse bagulho, nem o exportador. Nem esse pó, nem essa flecha. Nem isso, nem isso. Nem meu urso. Nem aqui, nem aqui. Nem aqui. Nem aqui, nem aqui. Tô enchendo de tralha. Depois você tem que limpar o sistema. Beleza. Aí, agora, eu vou precisar do seguinte. Vou usar isso aqui. Vou fazer... Era isso, o teto? Beleza. 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 Essa madeira vira o quê? Essa madeira não tem como... Calma aí. Não tem como. Tá. Legal. E aí, aqui, ó. Vou fazer um lugar pequenininho, mano. Coração limpo. Eita, sofrência. Meu amigo, esse aí deve estar pensando nela. Daqui a pouco ele vai... Seu guarda, eu não sou o acabudo. Eu não sou delinquente. Sou um cara carente. Eu tô aqui na praça. O quê? Pensando nela. Ah. 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 Na realidade, pra ficar legal, isso aqui eu teria que tirar, né? Eu passarei um cabo direto. O dia, Pito, mandou dois reais. Boa, Gabi, cheguei da Fazenda Ague como você, tá? Acha que o senpai aparece a gajota pra ali? Ah, senpai não. Acho que não. Isso aqui, em teoria, seria pra poder vir um cabo. Ó. Fala comigo. Fala comigo. Aí, como é que seria o... O meu novo digita Gab, chat, vamos ser sincero, o Dunyx tem chance de voltar. Bano Lucas aí, por favor. VLW. E aí, chat, tem chance de voltar? Sinceridade. Fala, Gabi. Não, de verdade, sem mentira. Divertido. Divertido.